Em todo o tempo, Deus é bom. Avalia tudo o que tem acontecido ao teu redor. Vê quantas coisas ruins têm acontecido com pessoas que você conhece. Sabe, eu não sei se você consegue perceber, mas tudo se encontra tão difícil. Mas o Senhor tem cuidado de você. O Senhor todos os dias te dá uma nova oportunidade de não viver as coisas ruins. Todos os dias o Senhor te dá uma escolha para você prosseguir. Todos os dias o Senhor te dá uma nova oportunidade de estar com vida. E escolher ser o melhor, viver o melhor que o Senhor preparou para você. Nunca se esqueça, você é um privilegiado, uma privilegiada. Você é incrível. Só por ser escolhida do Senhor, você já tem uma história linda e preparada e escrita pelas mãos do próprio Deus. Sabe, tantas coisas ruins têm acontecido e o Senhor tem te guardado. Tem blindado a tua casa e a tua família. E assim será, porque Ele te prometeu. E Ele é fiel para cumprir. E ele é fiel para cumprir.